Boa noite, tio Chico. Tudo bem? Me chamo Eduardo, tenho 20 anos. Chico, queria tirar uma dúvida. Eu sou estudante, então eu tenho... E eu moro bem longe da faculdade, né? E eu moro em onde tem terra, né? E eu tenho uma B100, 2001, cor verde bosta. Chico, então minha dúvida é... Como eu ando há pouco tempo de moto, eu não sei muito bem como... Quando eu tenho que fazer a limpeza ou a troca do filtro de ar. E como a minha bis, ela já é bem antiguinha... Assim, eu tento fazer as manutenções quando eu sinto que tem algum problema, né? Como assim... Como eu posso tentar ver a hora que eu tenho que fazer esse tipo de troca ou limpeza? Um beijo pra você. Presta atenção. Boa pergunta. Boa pergunta. Filtro de ar é uma coisa que muitas pessoas, elas ignoram, né? É um dos itens que faz com que a moto aumente o consumo. E esse item, ele pode variar, o momento de troca, ele pode variar muito. De acordo com o meio ambiente que você vive. E a gente acaba se esquecendo, né? A gente fala de filtro de óleo, até filtro de combustível a gente fala. Mas a gente não fala do filtro de ar. Que é um dos itens muito importantes. Muita gente, quando a gente fala de filtro de ar, a galera pensa... A gente pensa a Cayenne, alta performance, aumentar o fluxo de ar pra aumentar a performance. Então a gente sempre pensa em performance, né? Em dar pau no Hornetão. Mas a gente esquece que o filtro de ar, ele é importante pra todas as motocicletas. Todas. Scooter, motocicleta. Para a performance também de eficiência energética. No consumo de combustível. E isso depende especificamente do meio ambiente. Como assim, tio Chico, do meio ambiente? No caso do inscrito, ele mora num lugar que ele falou que tem muita terra, né? Ele tá numa zona que tem muita terra. Provavelmente é uma estrada de chão. E muito provavelmente o filtro de ar dele precisa ser limpo com maior frequência. Ou trocado e limpo com maior frequência. E trocado também com a maior frequência. Mas vamos separar as coisas. E você que tá no meio urbano, mesma coisa. Presta atenção que eu vou criar algumas situações aqui. Inclusive situações que eu vivi. No caso do inscrito, eu sugiro que você, a cada 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros. A partir de agora. Primeiro que a partir de agora você já leva pro teu mecânico. Já pede pra ele olhar o estado do teu filtro. Então o teu mecânico ele vai olhar. Cara, o filtro tá muito sujo. Pede pra ele dar uma limpada. Geralmente o mecânico ele sabe limpar o filtro. Ele vai dar uma limpada no filtro. Se o filtro ainda estiver em condições de uso. Ele vai colocar o filtro. Então faz o seguinte. Pra você que tá aí numa situação de estrada de terra. Faz agora. Você tá em dúvida. Pronto. Vai lá. Leva pro mecânico. Pede pra ele olhar o estado do filtro. Então ele vai olhar. Cara, tá cheio de terra. Tá muito sujo. Limpa. Mas ainda dá pra usar. Então limpa. Limpou. Roda mil quilômetros com o filtro. Volta pro mecânico. Mil quilômetros. Pede pra ele ver o filtro. Tem que ser nessa base, tá gente? Mil quilômetros. Se tá mil... Rodou mil quilômetros. Ele fez. Cara, o filtro tá bom. Não tá absurdamente sujo. O fluxo de ar tá ok. Não tá atrapalhando o fluxo de ar. Pra aumentar tanto assim o consumo. Então tá show de bola. Então você já entende que a cada mil quilômetros tá show. Você no teu meio ambiente. No teu ambiente de muita poeira, estrada de chão. E aí você vai, mas roda mais mil quilômetros. Olha lá. Leva pra ele olhar. É assim, tá gente? Tá bom ainda? Show de bola. Quando você chegar a três mil quilômetros, aí você leva pra ele olhar. Geralmente, geralmente, três mil quilômetros ele já pode tá mais sujo. E é o que eu faço com as minhas motos. A cada três mil quilômetros eu dou uma checada no filtro. Pra ver se ele tá muito sujo. Mas como é... Como eu tô te indicando agora, vocês que tão me assistindo. Faça de mil em mil. Pra vocês terem uma noção de até quanto teu filtro de ar vai chegar ao limite. Que vai atrapalhar o fluxo de ar. E isso pode ser muito perigoso. Porque isso pode entrar detrito. Além de atrapalhar o fluxo de ar. Se esse filtro tiver algum dano, aí pode ferrar tudo lá no teu motor. Mas a tendência é maior que o filtro fique obstruindo a entrada, o fluxo de ar. E isso aumenta o consumo. Se você tiver observando, do nada, tua moto começou a consumir muito, pode ser o filtro de ar obstruído. Porque você tá num ambiente muito poluído, muito sujo, com muita poeira, com muitas partículas flutuando. E aí vou dar um exemplo agora pra o meio urbano. Onde eu moro, teve um período que estava em obras do metrô. Então tinha muita poeira. Muita poeira mesmo. Poeira de cimento, concreto. Aquelas coisas todas que ficam flutuando. E eu percebia... Na época eu tinha uma bandite. E a bandite com o filtro Cayenne. E eu percebia que nesse período... Porque eu rodei com essa bandite muitos anos. E o tempo que eu rodava sem essa obra, ela tinha um consumo. E depois da obra, ela tinha outro consumo. Então o que eu percebi? Que era obra. Essas partículas flutuando na atmosfera, elas geravam uma obstrução maior lá no filtro. O filtro ficava sujo mais tempo. Porque eu estava num ambiente que estava em obras. Muita poeira, muito caminhão transportando terra. E aí ficam aquelas partículas lá. E a minha moto, ela consumia muito. Então o que eu fazia? A cada mil, dois mil, três mil quilômetros. Eu levava pra fazer uma limpeza do filtro. A manutenção. No caso do filtro Cayenne, é manutenção. Então é muito importante, vocês que estão me assistindo, deem uma atenção ao filtro de ar. Não esqueçam do filtro de ar. Ele deve ser substituído, se é o filtro descartável. Se for um filtro Cayenne, tem que prestar mais atenção ainda, porque é um filtro caro. E é um filtro que ele é reutilizável. É um filtro de manutenção. Você tem que ter um produto pra fazer a manutenção. Não é simplesmente o cara limpar lá, não. Tem um produto pra isso, pra você não danificar o filtro. O filtro já é caro. Então você tem que ter um produto pra fazer essa manutenção no filtro Cayenne. Tem muita gente que compra o filtro Cayenne e acha que bater um vento ali já foi, tá limpo. Não é assim não, galera. Pra fazer a manutenção correta, sem você perder a qualidade do filtro, você tem que ter um produtinho lá que a própria Cayenne vende. Tem gente que não usa, tem gente que acha que é bobagem, é frescura. Tá bom. Mas é muito importante que você que tá com uma moto e você no teu meio ambiente, no teu ambiente de passagem, perto da tua casa, se tá rolando uma obra, se tá numa situação diferente, faça a verificação e a revisão do filtro de ar, sempre que possível, a cada mil, a cada dois mil, três mil, ou um pouco mais. Vai depender muito da situação. Depende muito de quanto de partícula tá suspensa. E no caso de você, querido inscrito, que mora num local que tem chão de terra, é uma constância. Então, a partir de agora, faz de mil e mil a verificação, pede pro mecânico dar aquela olhada a cada mil quilômetros, e aí você vai entender que a cada X mil quilômetros, eu tenho que fazer a limpeza ou até mesmo a troca do filtro. Isso impacta diretamente no consumo da sua motocicleta. Não esquece, filtro de ar é um item muito importante na manutenção da moto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto